Olá, aqui é o Victor Palangi e como se cria um funil de vendas para uma startup? Esse vai ser um vídeo bem legal, eu já tive uma e é bem interessante quando a gente começa a analisar a ideia de startup e a importância do funil no seu crescimento. Bora lá! Se você não tem um funil de vendas, fica muito complicado de você fazer vendas previsíveis, porque o funil, ele te dá números, te dá métricas, ele te dá uma noção do que você precisa fazer. Então o funil, ele é muito simples, você tem o topo, o meio e a parte de baixo do funil. E você tem que fazer a pessoa navegar por todas essas etapas até fazer a compra, então ela chega no topo do funil, ela não te conhece, ela te conhece, ela vai lá, compra de você e se torna um cliente. Então esse é um funil básico padrão. Só que muita gente acredita que um funil, ele tem que ser romântico, ele tem que ser demorado, ele tem que ser bem estudado, mas na verdade, quando a gente fala de startup ainda por cima, a ideia é justamente o contrário, você tem que criar um funil rápido, um funil que valida tranquilamente, que você não precisa investir muito. Então um funil em que a pessoa passe por essas três etapas, de uma maneira muito mais ligeira. E como que você cria isso? Uma startup, ela precisa validar o produto, um MVP, que é o Minimum Viable Product, que é o produto Minimum Viável, o que seria isso? É o produto que ainda não é totalmente feito, ele é uma versão beta, uma versão mais curta, uma versão mais enxugada. A ideia é validar essa versão, porque se der certo, se as pessoas gostarem, aí sim você vai incrementando e faz o produto que você sonha em fazer. Que é o produto que você sonha em fazer em uma startup, ele costuma ser muito caro, coisa de milhões. e você faz um MVP, você consegue fazer uma versão mais enxuta, gasta muito menos e você valida. Olha, deu certo, olha, o pessoal se interessou. Então o MVP tem que ser muito parecido com o seu produto principal, o produto que você quer construir. Tem que ser uma versão mais simples, mas que seja praticamente a mesma coisa. Porque senão depois você vai validar um produto que não vai ser a versão final. E aí vai dar erro, certo? Beleza. Então como que você valida isso? Você cria funis rápidos. Exemplos de funis rápidos para você estar utilizando. Um, você captura o e-mail da pessoa. Você captura o e-mail da pessoa, ou seja, joga a pessoa para uma página em que você faz a oferta do seu produto e você oferece a versão lá que você tem por um preço muito mais baixo ou então uma versão trial. A ideia é o quê? A ideia é você trazer gente para dentro da sua startup. É você trazer clientes para dentro do seu negócio. Por quê? Quando você tem clientes, você vai ter mais feedbacks. Com os feedbacks, você vai construir produto melhor, vai construir uma experiência melhor, vai validar todo o seu negócio e assim conseguir escalar com muito mais previsibilidade. Então, o objetivo de um funil de vendas para uma startup no começo não é dar lucro em cima de lucro. O ideal é que assim, se você puder não ter lucro, até melhor. Porque aí você consegue reinvestir toda a grana e fazer cada vez mais a startup crescer ainda sem dar lucro. Quando eu tive uma startup em 2018. Em 2018 eu tive uma startup, a gente colocava toda a grana nela, ganhava um pouco de grana, a gente reinvestia, colocava tudo, a gente ficou meses e meses só botando grana. Era a grana da própria startup, grana do nosso bolso, até que a gente conseguiu validar o produto. A gente teve um funil validado, um funil previsível e a gente foi atrás de investimento. A gente conseguiu investir do Oranjo, ele foi lá, aportou uma grana por meio dos números que a gente apresentou e a partir daí a gente começou a desenvolver o nosso produto principal, aquilo que a gente queria alcançar. O que a gente fez de funil para vender o nosso produto na versão mais enxugada, na versão MVP? Um, a gente utilizou bastante textos, cartas de vendas, cartas de vendas direto ao ponto com oferta. Então não foi muita coisa assim de muita imagem, muito não. Eram textos explicativos, mostrando as vantagens, mostrando como a gente ajudava a pessoa, os benefícios, nossos diferenciais, todas essas informações muito claras e no fim um botão para a pessoa se inscrever. E a gente fez vários disso, que a gente chama de advertorial. Beleza? Beleza. O que a gente fez também foi utilizar um pouco da metodologia ESC. Não sei se você conhece, ESC foi escrito pelo Ryan Levesque. E lá ele fala assim, se você perguntar para as pessoas, elas vão te dizer o que elas querem e você vai usar as respostas para vender mais. Uma coisa meio simples, mas que a gente não põe em prática. Então a gente fez um... A pessoa colocava o e-mail dela, se inscrevia, para uma versão gratuita da nossa ferramenta. Então ela teria acesso a algumas coisas, a gente girar headlines de e-mails. Era isso, ela podia girar headlines de e-mails de graça. Beleza, ela se cadastrava. Na página seguinte ia cair num questionário. Nesse questionário ela respondia, você fatura na internet quanto? Aí já tinha lá, de 0 a 10 mil, de 11 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100. E a pessoa ia respondendo. E a gente fez um questionário de mais de 30 perguntas. Então foi um questionário bem longo. Mas a nossa estratégia, assim, o genial que foi, no caso do programador, era que cada pergunta surgia quando ela marcava a resposta. Então a pessoa não abria com 30 perguntas. À medida que ela ia respondendo, a pergunta ia trocando. Ia respondendo, a pergunta ia trocando. Então ficava meio viciante. E a nossa média de respostas era na casa dos 20. Então a gente colocou as perguntas mais importantes no começo, as que a gente mais queria a resposta. E por fim, a gente foi deixando as menos relevantes. Tipo região, que você mora, sua experiência, se você é homem, se você é mulher. Entendeu? A gente deixava essas coisas mais para o fim porque não eram tão relevantes. A idade e tal. Mas o começo eram as coisas que a gente precisava para vender mais. E a partir daí, a gente escreveu e-mails dedicados para cada resposta. Então se a pessoa falava que ela tinha uma empresa física, a gente mostrava como a nossa ferramenta podia ajudá-la a vender mais o produto dela. Se ela tinha uma empresa de serviço, a gente ensinava como podia vender mais serviços por meio da nossa plataforma. Se ela faturava pouco, a gente falava como ela podia faturar mais. Se ela já faturava bem, a gente falava como ela podia quebrar o platô e escalar. Então a gente foi criando comunicações segmentadas de acordo com a resposta do questionário. E também, quando a gente pegava os dados da pessoa, a menina do WhatsApp entrava em contato para falar com ela. Então falar, explicar a nossa ferramenta e dar alguma condição. Por exemplo, 30 dias de graça, 7 dias de graça, 1 real o primeiro mês, só para ter azegente. E assim a gente foi colocando gente para dentro, fomos tendo feedbacks, fomos tendo retorno e fomos criando também uma base de clientes, o que é importante para um negócio, principalmente para um SaaS, para uma startup. Então o nosso funil foi baseado praticamente nisso. A vantagem é que eu tive um sócio programador, e um programador muito bom. Então ele conseguia fazer tudo isso em questão de um dia. Logo a gente construiu esse negócio de questionário, integração com e-mail marketing, tudo isso muito rapidamente. E eu fui lá, escrevi os e-mails também muito rapidamente, então tudo saiu no ar muito fácil, muito rápido. Nossos e-mails também acabaram saindo barato, e tudo acabou culminando para dar certo naquele momento. Então o seu fundo de vendas tem que ser fácil, tem que ser rápido de implementar, tem que ser barato, para você conseguir colocar bastante gente para dentro, e você obter assim mais feedback, mais retorno. E também colocar a amostra, fazer a oferta do seu produto, para você validar, para você colher feedback, e você saber se está no caminho certo ou não, para você construir cada vez mais um produto robusto, a versão final que você quer realmente colocar no mercado e que é a mais cara de você estar fazendo. Beleza? Então é isso, foque no funil rápido, funil tem três etapas, topo de funil, meio e fim, beleza, mas faça com que isso se condense, tenta acelerar o processo, não criar um funil em que a pessoa vai se tornar cliente daqui seis meses, daqui um ano, o que acontece com muitos negócios, não é incomum isso. Só que o problema é que por ser uma startup, você precisa de resultado rápido, você precisa de respostas rápidas, então você precisa fazer com que a pessoa se torne seu cliente o quanto antes, para assim você fazer a roda girar e o seu negócio se tornar cada vez mais robusto, sólido. Fechou? É isso então, e se você quer aprender comunicação persuasiva para você usar no seu funil de vendas, tem um ebook aqui embaixo na descrição, gratuito, é só você clicar no link, fazer o download e você vai entender como você pode usar os motivadores humanos, um pouco da psicologia humana para realizar mais vendas no seu funil e assim você colocar mais grana no bolso. Te espero por lá então, um forte abraço e até já. Tchau, tchau.